Suarimuaglejindavad Jindavad, Jindavad Tonaueklekevancho Panaueklekevancho Orfapantrakevancho Saradeslekevancho Suarimuaglejindavad Jindavad, Jindavad Hamroneta costos Hamroneta costos Adraniya unpastit Samponatonavu yekka Maddata Amagua adajubai Tathatidimaniya rumayek Mustaf Jardes Jaghanpeen Azo Mayle utakura Devghaatma apani dho raay Raya apani dho raayuna chanj Yoh anshan chamtari le Kisita bahashan aru Prasashtai shunekola Rokasari yisita bahashan aru Bishwas khatma parinat bhae Yastai bahashan aru kasari Bhrashtachar ma parinat bhae Tishkopani saksiri yoh chautari Bhasekola Tora aajam ma chye Bhandna jahaday chhu Yoh chahi aajasam ma Kasehi na yoh chautari ma Obeera bhanne ko Thye na Raraashtriya sotantra Parati ko kunen Sadaishyavai Orul e bhanne Waala pani chahi na Mali dhyev ghaatmaa bole Mali dhyev ghaatmao yoh bhaakya Kye yamal e kangresko kunen Kendriya sadaishyavai Obeerae sir Nih bholna saksha Yodhi saksha Mane pichar gharnaos Saktari na mane Amila vishwas gharnaos Mali dhyev ghaatmao yoh Yoh pavitra bhumi ma Ubiye kuchu Bheedvjyash ko dharti Jashle mahaabharat Lekhi Yoh bhanu vattya ko dharti Jashle rama eard lai Nepali ma Ulthaa gare Bheedvjyash Bhanu vattya ko Rama eard Mahaabharat Lekhne Yoh dharti ma Ubiye Maile Jahnne lai Chhanne Vannne Quraapani Ma Bhaburwa Lhe Shikhaunnu Parcharat Tana Uba Siyar Lai Ques Karende Malai Purnah Vishwas Ma Bhoat Ma Bhoat 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 Magnu Parcharat Bhanne Lagi 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 U Ndipi Jashta Uantara Siyahe Nikahe Arun Lagi 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 Vishwa Lagi 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 Kya Yoh Dish Ko Aaj Aaj Rok Kwa Jara Jara Kathale Swayadim Vaggle Dish To Vigy Kwa Pratini Dibit Sampshad Ma Kha Jaha Kya Aaj Swayadim Vaggle Kwa Vikalpa Ma Uthhe Gah Kuna Iepan Umerdwaj Swayadim Vaggle Kwa Gahari Uubbira Nepal Kwa Arthatantra Ukaas Ne Yohana Rokho Bhaas Gara o a fim disso! o que desde então a idéia, O que é isso? . . . Obrigado por esse caso. se você quiser se juntar aqui eu pipe queira gente disse que precise para vicar no cujo e uma coisa explana por isso Mas a gente foi utilizada das callas no votos Nós vamos estudar as callas no votos Sejam que a nossa reina deixou o voto Sou o voto em um bilhão ou não Olha o voto em que a gente passou a 5 horas Mas a gente estava no voto em um voto Mas a gente não conseguiu Rápido em um voto 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 em O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? 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 E aí 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 E aí